Um solzinho fraco, numa manhã fria, cheia de vento, que espalhava dor e susto em cada uma dessas expressões. Jovens amigos de Maria Eduarda, é a última homenagem de quem fica e vê quem nunca poderia ter ido. Muita amiga, companheira, cabalgada. Não gostou, não quero nem falar. Eu não acredito até agora. Porque ela morreu e aconteceu isso. Pensa uma pessoa que amava os cavalos. Todo dia ela ia na porta da minha casa com o cavalo dela, ajudava a lavar a minha égua. E ela passou lá essa semana e eu gritei ela. Você vai na cavalgada, domingo ela passou assim, eu nem vi o que ela respondeu. Ela ia toda hora na minha porta. O caminhão em que viajava Maria Eduarda ficou destruído. Nele viajavam também o pai e o irmão, do mesmo nome do pai, Marco Túlio. O acidente foi na Serra das Almas, na Bahia, na estrada entre Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora. Pai e filho com ferimentos leves foram socorridos e sobreviveram. Maria Eduarda ficou presa às ferragens e não resistiu. Não é muito fácil um dia como hoje colher dos corações dos amigos que ficaram ao longo do caminho nessa curta, vibrante e alegre vida de 17 anos que se vai. Hoje eles estão aqui na beira dessa pista asfaltada, aguardando o cortejo fúnebre com os animais que foram companheiros dessa menina. No coração de cada um, ali pulsa a vida, a testemunha, os movimentos que representaram essa curta trajetória dessa garota. Maria Eduarda viveu com intensidade, com força. Hoje é um dia daqueles em que o mundo parece parar no coração de tanta gente assim. E buscar essas palavras não é fácil nem para quem as coloca e nem para nós da reportagem que gostaríamos de estar vivendo um outro momento dessa garota. Essas imagens mostram só um pouquinho da força, da capacidade de viver várias vidas numa só. Cenas que nos põem a pensar o quanto curta e inesperada. Vida e morte ao mesmo tempo. Maria de Fátima é vizinha da família de Maria Eduarda. Ainda procura o chão para entender. Eu nem quis ver ela no caixão, porque eu só quero ver ela, que é uma menina linda, cheia de vida, de esperança. Toda hora que você via ela, ela estava feliz, alegre, rindo. Ela não passava uma hora triste na porta da gente. Todo mundo conhecia no bairro. Pode ser uma menina alegre, feliz, nas cavalgadas. Todo mundo. Nossa, só vai deixar muita saudade, muita mesmo. A comitiva da qual Viviane é presidente, tinha o orgulho de ter Maria Eduarda como integrante. E hoje todos foram convocados para acompanhar o derradeiro caminho da amiga. Na verdade a gente queria estar numa cavalgada, mas não dessa forma. Não assim. Mas é o que ela gostava de fazer e é a forma que a gente tem de deixar o legado que ela... Representar o legado que ela está deixando para a gente. De alegria, de energia, que é assim que a gente vai lembrar dela. Com aquele sorrisão lindo, maravilhoso no rosto. Amarrado a uma mangueira, sozinho, deslocado no asfalto de uma avenida. Está o alazão Ninão, o cavalo companheiro da boiadeira Maria Eduarda. Um domingo difícil de esquecer para Rafael, amigo do pai de Maria Eduarda e da adolescente. Quando eu tirei a habilitação dele, ele foi meu instrutor. E aí nas conversas a gente descobriu que tinha essa paixão em comum, que é o cavalo. E a partir daí a gente saía muito encavalgados, cavalgados até fora da cidade também. A gente estava sempre junto aí. E o Maria Eduarda com vocês? Sempre com a gente. Gostava demais, a paixão dela. Ela era muito alegre, muito para frente, muito positiva. Não tinha tempo ruim. Uma menina muito forte. Foi difícil da gente acreditar. Os cavalos e cavaleiros se posicionam. O cortejo está ali, inevitavelmente a poucos metros. Todos sabem o que fazer e a tristeza os empurra à frente. É a última homenagem. A dor sai trotando na frente, mas também é carregada pelos carros logo atrás. É muito difícil. É muito doloroso perder uma pessoa tão querida, tão amada, tão humilde. Nós precisamos de pessoas mais assim, como a Maria Eduarda. Lá se vai a boiadeira. A vida em Maria Eduarda era grande demais para ser esquecida.